Vivo em Arlon, na Bélgica, perto da fronteira com o Luxemburgo e pretendo comprar um carro no Luxemburgo. O vendedor disse-me que vou ter de pagar o IVA na Bélgica. É verdade? Se comprar um carro novo, deve pagar o IVA quando o registar no seu país de residência. A Bélgica, no seu caso, há taxa de IVA aplicável. Considera-se um carro como novo, se tiver menos de 6 mil quilómetros no conta quilómetros, ao menos de 6 meses. Se comprar um carro usado e um comerciante profissional, deverá pagar o IVA apenas no país onde o comprar, no seu caso, Luxemburgo. Se desejar comprar um carro usado e um particular, não terá de pagar IVA nem no país onde o comprou, nem no seu país de origem. Se quiser colocar uma questão, visite o nosso site na internet.